Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto? O tema de hoje será Por que o Brasil é um país privilegiado pela natureza? O livro é Primeiro Fascículo da Réplica, Primeira Edição, Páginas 122 e 123 e na Segunda Edição, Páginas 131 e 132. Nádia? Fala um racional superior Abre aspas E assim vejam que tudo que tem princípio tem fim A matéria teve aí o seu princípio e tinha que chegar ao fim de sua evolução Porque tudo se acaba Então acabou-se a evolução da matéria Chegou o seu fim e entrou a evolução racional E por isso está aí de onde todos vieram e para onde todos vão Agora a música é uma só A música é racional Tudo e todos de volta ao seu verdadeiro mundo Pergunta-se no momento Por que nasceu o conhecimento de cultura racional no Brasil? E por que o mundo racional achou por bem surgir no Brasil o conhecimento de imunização racional? Em primeiro lugar, o Brasil foi uma parte da terra escolhida para ser o maior celeiro Universal e sendo o maior celeiro Universal tinha mesmo que nascer aqui no Brasil o conhecimento da mudança de todos da vida da matéria para a vida racional Sendo o Brasil o maior celeiro Universal Sendo o Brasil o maior celeiro Universal tinha que nascer no Brasil o conhecimento da salvação universal Sendo o celeiro salvador do universo sobre todos os pontos de vista Estava no celeiro as graças das graças A graça racional A fonte de todas as riquezas por ser racional Fonte de todas as grandezas por ser racional O maior celeiro do mundo O Brasil racional E por isso nasceu no Brasil a cultura racional E assim hoje aqui entrando em vida de carne e osso Estando em vida de carne e osso, desculpe O emissário racional Que veio completar o celeiro do Brasil racional Completando assim com a cultura racional Completando assim com o verdadeiro conhecimento de redenção universal Sendo o Brasil o celeiro da paz, do amor e da concórdia, da fraternidade universal Por ser o Brasil o celeiro racional Sendo o Brasil o país mais amado do universo Por nascer no Brasil o universo em desencanto E assim não é para menos ser amado universalmente E assim findando-se o mal e imperando o bem racional Fecha aspas Bom minha gente, essa mensagem do racional superior Ela explica porque o nosso país, o Brasil É privilegiado, é um país privilegiado pela natureza Em diversos trechos o racional afirma que o Brasil é o maior celeiro universal Essa palavra celeiro no dicionário da língua portuguesa Ela significa casa onde se guardam grãos, cereais Significa também depósito, barracão, armazém Então partindo desses significados Nós podemos concluir que o Brasil é sim um grande depósito de riquezas De coisas maravilhosas conhecidas universalmente E nós podemos citar como exemplos A Amazônia, as belezas naturais Nossa música e nosso futebol, por que não? São conhecidos mundialmente A alegria, a criatividade E o calor humano que marcam a personalidade do povo brasileiro E outra coisa importantíssima que nós temos aqui É a diversidade cultural A nossa cultura, ela é muito rica Porque ela conta com a colaboração de três povos O povo indígena, que é o nativo O povo africano E o povo europeu E dentro dessa riqueza cultural Nós fomos agraciados em 1935 Com o nascimento da cultura racional A maior obra literária do universo Que tem por objetivo ensinar a humanidade a raciocinar Desde 1935, como já dissemos aqui diversas vezes As células pensantes do nosso cérebro Deixaram de ser alimentadas pela natureza Porque surgiu aqui na Terra A natureza deixou de alimentar essas células Porque surgiu na Terra a fase racional Fase que induz o ser humano a parar de pensar E começar a raciocinar E o povo brasileiro foi o primeiro a tomar conhecimento Dessa mudança de fase Gente, nada neste mundo acontece por acaso Se nós fomos agraciados com essa dádiva É porque o nosso merecimento realmente é muito grande E o mínimo que nós temos que fazer para agradecer É estabelecer uma nova forma de relacionamento com a natureza Conhecendo essa cultura especial que ela criou para nós Conhecendo os movimentos dela Desenvolvendo o nosso raciocínio E transmitindo esse conhecimento para os nossos irmãos Que ainda não conhecem Nós sabemos muito bem Que o processo de liquidação que assola o mundo Consequente da falência do pensamento É realmente preocupante E por que não dizer assustador Mas se nós compararmos os nossos percalços As nossas dificuldades Com os do restante do mundo Veremos que a nossa situação é privilegiada Principalmente para quem já conhece a cultura racional Então, não podemos perder tempo A hora, a ordem da natureza A palavra de ordem da natureza é raciocinar A solução para o sofrimento do mundo existe E está no desenvolvimento do raciocínio Estudando a cultura racional nos livros Universo em Desencanto Doutor Carlos Conhecer a cultura racional Antes dos outros povos É um privilégio para nós Mas também é uma responsabilidade muito grande O senhor não acha? É verdade Não tem como não responder É verdade O Brasil é um país privilegiado pela natureza E o povo brasileiro tem esse merecimento Oculto, né? Ainda E ao mesmo tempo Uma responsabilidade maior E isso é um fato É um fato da natureza Mas o Brasil está divulgando a cultura racional A fase racional Ainda está na parte primitiva do terceiro milênio Nós somos primitivos da fase Então são gerações E a cultura racional vai dominar o Brasil e o mundo E aí esse fato histórico do Brasil ser privilegiado pela natureza Ficará mais do que evidente para todo mundo O fato histórico de o Brasil ser preservado e protegido contra o artifício Até 21 de abril do ano de 1500 É uma prova real de que esse torrão foi preparado pela natureza Preparado pelo alto para a chegada da cultura racional aqui Tem um outro volume do histórico do Racional Superior Que ele afirma sobre os nativos daqui Os índios, indígenas, o povo indígena Que a língua, o idioma, está escrito assim O idioma natural da natureza é o tupi-guarani Isso aí, para bom entendedor, quer dizer muita coisa Eu já até tive um dicionário de tupi antigo No tempo da faculdade Agora, as profecias lá do Oriente Nós sabemos que a mecânica na parte astral Que eles sabem, são cientes, os evoluídos Que eles dizem que os seus irmãos mais evoluídos Vêm nascendo cada vez mais para o Ocidente A parte do sufismo, que é árabe Eles falam isso A parte tibetana O Bira também é profundo conhecedor Eles falam isso Tem casos até de brasileiros Ser reconhecidos como tulku Ativo E ir para lá completar os estudos, etc Então, isso tudo é sabido Por quem pesquisa a espiritualidade Agora, na parte africana Tem a corrente astral de Umbanda De virem uma migração pelo astral De espíritos evoluídos da África para o Brasil Isso também tem Em pesquisa se acha Não é difícil de achar, não Agora, tem acima disso tudo Para o Brasil ter esse privilégio todo É porque o Redentor Estava para nascer aqui Foi preparado para nascer aqui Também tem profecias disso Já teve uma que nós falamos bastante nisso Um programa inteiro Sobre o Ramakrishna Ramakrishna Paramahansa De Dakshineswar Lá da Índia Ele falando que Quem ele foi em outras vindas E que a Mãe Divina mostrou Que ele ainda tinha mais uma Uma volta Aqui na Terra E dizendo que era para cá Então, o Brasil é privilegiado pela natureza Incontestavelmente Então, só pegando aqui uma palinha aí Das palavras belíssimas que foram faladas sobre o Brasil O Brasil, eu costumo dizer para os meus amigos Que é um país interessante Porque a gente vê os acontecimentos Que estão lá fora Apesar de toda a dificuldade Que nós também temos nossos conflitos Aqui também tem grandes conflitos ainda Para serem resolvidos Conflitos sociais Mas com toda a problemática Que a nossa sociedade tem Ainda é um excelente local para se viver Sempre vai ser Só a pessoa saber viver aqui A gente pega uma sementinha Às vezes joga no quintal de casa Para quem tem quintal E às vezes a pessoa não faz nada E aquilo ali nasce A nossa riqueza também Das nossas terras Das nossas águas Das nossas riquezas naturais Eu acredito que Aqui tem as maiores riquezas do mundo Isso já é uma opinião pessoal minha Pelo que eu ouço falar Pelo pouco que eu pesquisei Sobre as riquezas naturais do Brasil Nós temos uma grande riqueza também Nos climas diferenciados Nos locais diferenciados Para quem gosta de culinária Uma culinária infinitamente diversificada Nós temos uma riqueza cultural Como a Nádia falou também Infinitamente diversificada E positivas também E temos principalmente A cultura racional Que é uma cultura cósmica Vinda do mundo racional E teve uma época Que aqui no Brasil Eu não vou Daqui detalhes do ano Senão a gente vai fazer uma ligação Sobre conflito político Que um amigo meu Estava muito preocupado Com o que podia acontecer no país Eu disse assim para ele O Brasil ele foi escolhido Para ser o celeiro universal O Brasil foi escolhido Pelo mundo racional Pelas autoridades superiores Cósmicas Para ser um país Desenvolvido E ninguém vai tirar isso aí do Brasil Nada vai acontecer Para que o país não chegue a isso E obviamente Devido aos conflitos Que às vezes ocorrem É só um caminho Para a gente chegar Nessa limpeza da casa Para a entrada de vez Para a fase racional E vamos ver Aqueles que estiverem aqui Ainda na vida material As futuras gerações Vão ver O Brasil racional Eu não tenho ainda ideia Assim de o que seja O Brasil racional Mas eu posso dizer Que será um paraíso racional Será um local De equilíbrio De harmonia De paz Amor E fraternidade universal Com os braços abertos Como sempre foi Para receber todos os povos Como você ouviu anteriormente Os únicos povos Mesmo daqui do Brasil São os povos originários Que cada um de nós Que estamos aqui nessa mesa E você que está em casa Se você ver a sua árvore genealógica Não é daqui do Brasil Ninguém aqui do Brasil A não ser os povos originários Que são os índios Os nativos daqui Então todos nós Temos origem de povos Estrangeiros E fomos recebidos aqui Fomos mandados para cá Através das leis naturais Para a gente ter A facilidade Para se conhecer Então você que está aqui no Brasil Aproveite Aproveite Para você que é brasileiro Aproveite essa oportunidade Para você também Que está em outro país Que não é brasileiro Procure adquirir o seu livro Universo Desencanto Para você retornar Para o seu verdadeiro Mundo de origem Mundo racional E só finalizando Um grande amigo meu Uma vez que Ele sonhava em ir lá para fora Para conversar com Com o sábio oriental Com o sábio Com o mestre Da cultura oriental Da espiritualidade oriental E ele na época Foi pedir Comunicar ao nosso mestre O senhor MJC No retiro racional Que ele iria lá para fora Nessa intenção O mestre disse assim Para ele Segundo o que ele me falou Diz para eles lá fora Que a luz racional Está aqui no Brasil Diz para eles Que a luz racional Está aqui no Brasil Então na verdade Se ele entendeu O grande mestre Que ele deveria Reverenciar Está aqui no Brasil O que é a cultura racional Que é essa grande força Cósmica A fase racional Do terceiro milênio Muito obrigado Só completando Assim rapidamente Tem uma conferência Feita lá no retiro racional E teve uma também No DETRAN Se não me falha a memória DETRAN RJ Do professor universitário Clay Hardman De Araújo Onde ele defende Essa tese Com maestria E prova que Até o formato Geográfico do Brasil É de um coração Ele fala Concórdia Com o coração E o formato No mapa E que o aumento De território brasileiro Foi a custa A maioria Quase sem derramamento De sangue Isso ele é um grande Erudito na cultura artificial E em mensagens Do racional superior Ele fala E o Brasil Será o maior Exemplo de equilíbrio Para toda a humanidade Universalmente Se você gostou Do nosso programa Dê um like Se inscreva No nosso canal Salve E o Brasil 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 E o Brasil